Vou ligar! Amém, dorme! Ai! Ai! Amém, não vou lá! Amém, não vou lá! Amém, não vou lá! Ele é igual a calar. Amém, eu te pôs. Amém, eu te pôs. Amém, eu te pôs. A gente vai lá no chão, no chão, no chão. Obrigado Você também feito uma bechinha. Sim, você faz isso. Olha, olha. Começa, seu aluno. É isso aí, seu aluno. Vai obedecer o aluno. Viu, olha. Olha, olhe. Olha! Olha! Eita eita! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL